É um dervi. Todo o Balneário, apesar da derrota de Famalicão, está animado, porque isto é um jogo diferente. Digam o que dizerem, Braga é um jogo completamente diferente para toda a equipa. Nós só temos um desejo, que é a vitória. Temos trabalhado. Como a utilizando as palavras do Mísio, vai ser um jogo de superação. Não podemos pensar no cansaço. Já jogámos agora quarta-feira, temos agora o jogo domingo. É ultrapassar, já passou. Agora é olhar para o Braga e só a vitória nos interessa. Basta viver um jogo. É um derbi. Nós sentimos este jogo. Não há três pontos. Já falámos sobre isso. Não é só três pontos. Toda a gente sabe disso. Toda a gente que seja de Guimarães, mesmo que seja fora. Mesmo qualquer outro clube sabe a importância que é este jogo para os nossos adeptos, para nós jogadores, para os treinadores, para a direcção. Isto é um jogo completamente diferente. E acho que mesmo jogando e não jogando, toda a gente sente este jogo. É o espírito de equipa. Este jogo é o espírito de equipa, é a superação. Tinha um objetivo, que era tornar-te a melhor defesa. Era o meu objetivo. Era começar a jogar agora, que é o meu segundo ano. Só agora é possível realmente jogar. Tinha um muito bom guarda-redes, que era o Chico. Agora na equipa A. Agora tenho aproveitado todas as oportunidades. Tenho jogado. Tenho-me sentido melhor o jogo a jogo. Tenho-me sentido que posso ajudar a equipa. E é assim que, com um guarda-redes, é sentido que posso ajudar a equipa nos objetivos, a ponto A, que é esse o nosso principal objetivo. Jogar na equipa A de Vitória, é esse o meu objetivo, é por isso que estou aqui. E não sou novo, mas tenho que ter objetivos. Mesmo sabendo que neste momento está muito complicado, porque tenho o Miguel Silva, tenho o Douglas, tenho o Chico. Mas uma pessoa tem que sonhar, tenho que trabalhar. Senão eu não estaria aqui na equipa B, e esse é o meu objetivo, poder chegar à equipa A, dar uma melhor, contribuir para a equipa. Os meninos já tive a oportunidade de trabalhar na equipa A, ainda fiz a pré-epoca com a equipa A, tive essa oportunidade. E trabalhar com o Douglas, com o Miguel Silva, com o Chico, é completamente diferente. São senhores na baliza, têm uma postura completamente diferente e é só aprender com ele. Felizmente tive uma boa relação com o Douglas. Ele próprio veio falar comigo e uma pessoa sempre-se completamente feliz. Fica com as estrelas nos olhos de ver o Douglas, estou habituado a ver ele já da formação, a vê-lo jogar. E ele veio falar comigo, ou com ele e ter essa relação é muito bom, tanto com o Miguel Silva, com o Chico. Mesmo com os da equipa B, a nossa relação sempre foi muito boa. Aqui em Portugal, o Douglas, porque já tive a oportunidade de trabalhar com ele, é uma pessoa 5 estrelas. Sempre me ajudou, mesmo quando os jogos correm mal, vêm falar comigo, pessoalmente. Mas claro que fora também temos da guia, test tag, são referências, têm que ser referências.